Boa noite! É o Diversidade que entra no ar agora com o melhor da cultura paraibana pra você. No programa de hoje, a gente mostra como foi a pré-estreia do doc Estarei Lá Toda Noite, o quadro Memória, as notícias quentinhas no nosso giro e ainda as dicas de diversão da nossa agenda para este início de semana. Aconteceu na última sexta-feira, no Centro Artístico Cultural da UEPB, a pré-estreia do documentário Estarei Lá Toda Noite. O evento realizou a primeira exibição pública dessa produção audiovisual que fala sobre respeito à diversidade e inclusão religiosa. O Diversidade esteve por lá. Pra que o pastor bota segurança na porta pra proibir transexual de entrar na igreja? A exibição foi realizada pela Comunidade Batista de Jesus, que pensa em ações de respeito, acolhimento e liberdade religiosa. As produtoras entraram em contato com a nossa comunidade, já que a gente aparece numa divulgação de comunidades do Brasil inteiro, que são afirmativas da diversidade sexual, tanto de orientações quanto de gêneros. Então, entraram em contato pra gente fazer a pré-estreia desse documentário, que vai começar a partir do dia 30, nos cinemas brasileiros. A comunidade de Jesus é uma comunidade afirmativa da diversidade e das diversidades. A gente tem essa pegada do acolhimento e da afirmação da diversidade sexual. A gente também é uma comunidade que trabalha, por exemplo, o diálogo interreligioso. Então, isso também é importante. A gente trabalha na questão da legitimação das outras fés diferentes, divergentes da nossa, como direito e como alguma coisa válida. Não é uma coisa assim, demonizar a religião do outro, principalmente as religiões de matriz africana, que são demonizadas no Brasil. E a gente tem esse diálogo aberto, essa coisa boa. O filme estabelece um debate importante, tendo a fé, a religião e a identidade de gênero no centro da discussão. O nosso filme conta as vivências da Mel Rosário, uma travesti de 58 anos, evangélica, e que vive um conflito muito específico com a igreja que ela frequentava. E após um ato de transfobia, ela foi agredida, expulsa dessa igreja, impedida de frequentar os cultos. E desde então, a Mel começou a fazer protestos na frente dessa mesma igreja e abriu na justiça também processos em busca e na luta pelo seu direito de viver, pelo seu direito de frequentar os cultos. Então, toda noite estarei lá. Surge do encontro entre o nosso produtor, o Tiago Moulin, e a Mel. Ele se depara com um desses protestos que ela estava fazendo e convida ela para fazer um curta-metragem. E nesse processo do curta, ele entende que ele daria conta de contar essa complexidade da história da Mel e convida a gente para dirigir o longa. Então, a partir daí, a gente passa a acompanhar esses processos judiciais da Mel junto com os protestos dela também. É esse drama que o filme conta e que nos chama para a realidade, de uma sociedade que exclui, de uma sociedade que mata. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, se isso não mexe com a gente, se isso não mexe com a nossa fé, então, uma fé que exclui, no final de tudo, é uma fé que mata. Ele não acreditava que eu tinha recebido o Espírito Santo, achava que era demônio, por eu ser transexual. Para ele, não tinha condições. É uma ação inédita até aqui em Campina, no sentido de que pessoas LGBTs, de uma forma geral, são postas à margem. Não frequentamos determinados espaços porque não queremos, mas porque somos postos para fora desses espaços. Então, um momento como esse, um debate como esse, aqui em Campina Grande, que infelizmente é uma cidade conservadora e preconceituosa ainda, e transfóbica, abre imagem para que a gente possa colocar os nossos pontos, mostrar que somos cidadãos comuns, que temos o direito a expressar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, a nossa fé, que é algo que é garantido por lei, é constitucional, e que nós temos todo o direito de usufruir. Não pode ser nem a nossa orientação e nem o nosso gênero aquilo que vai nos afastar ou nos aproximar do sagrado. Todos têm direito ao sagrado. A gente acredita que esse filme abre um diálogo com as pessoas que acreditam que existem vidas que valem menos que outras e que muitas vezes se apoiam no discurso ultraconservador de algumas igrejas para justificar a LGBTfobia. Então levar esse filme e esse diálogo para dentro de espaços de fé é proporcionar também que esses espaços sejam um pouco mais acolhedores, e que a gente tenha uma nova visão desse imaginário. O filme estreia agora dia 30 de maio nos cinemas. A gente convida vocês para acompanhar a página Arroba Toda Noite Estarei Lá. Junho é o mês do orgulho LGBTQAP+. A gente vai ter algumas sessões pelo Brasil. Então acompanha a página para saber onde vai ter uma sessão pertinho de você. É isso, pessoal. A gente se espera lá. Valeu. A igualdade de direito é uma igualdade que não era para ter que buscar lei para isso. Era para acontecer sem que ninguém precisasse lutar. Bastava olhar para Cristo. A gente começa a semana com as notícias quentinhas da cultura no nosso giro. Hoje, Leandro Pedrosa traz informações sobre uma oficina de literatura que acontece aqui na cidade. Oi, Leandro! Olá, Yasmin. Boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Começo trazendo informações sobre a oficina de escrita curativa. A escrita como cura. A oficina será realizada pela escritora Renata Rodrigues e acontecerá no dia 10 de junho, a partir das 8 horas da manhã, no Auditório 1 da Central de Aulas da Universidade Estadual da Paraíba. Quem se interessar pode obter informações ou se inscrever através do e-mail ou número que aparece aqui na tela. É preciso informar nome completo, e-mail e telefone para contato. Na ocasião, também serão sorteados exemplares do livro E vivemos infelizes para sempre. Yasmin, por enquanto, são essas informações. É com você aí no estúdio. Valeu, Leandro. Muito obrigada pelas informações. Agora vamos ao intervalo. E na volta tem o quadro Memória e as opções de diversão da nossa agenda cultural. Fica com a gente. O Diversidade está de volta. E o assunto de hoje do quadro Memória é política. Saiba como funcionava, em tempos passados, o Conselho Municipal da Rainha da Borborema. O primeiro sistema de governo autônomo de Campina Grande se instalou em 1790, quando o lugar foi elevado à categoria de vila. Em cerimônia presidida pelo ouvidor-geral, foi realizada a eleição para o primeiro Senado da Câmara, corporação encarregada da administração da vila. Constituída de cinco integrantes, sendo dois juízes, dois vereadores e um procurador, Paulo de Araújo Soares, um dos eleitos, ficou encarregado da presidência do Senado. Eles acumulavam os poderes legislativo, executivo e judiciário. E não havia vencimentos para os cargos. O Senado não tinha salários. Foi instalado numa casa ao lado da igreja e depois foi erguido um novo prédio para abrigar esse poder, juntamente ao júri e à cadeia, inaugurado em 1814, onde hoje funciona o Museu Histórico de Campina Grande. O Senado da Câmara permaneceu até os tempos do Império, quando, por lei, em 1828, passou a ser chamado de Conselho Municipal, sendo composto agora por sete membros, que eram eleitos para o mandato de três anos e com poderes agora apenas executivo e legislativo. Cabia ao Conselho Municipal fazer a propositura de lei a ser aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo presidente provincial. Só havia dois partidos na época, o Partido Liberal e o Conservador. E, conforme as eleições, cada um deles adquiria a maioria no Conselho. O presidente do Conselho era eleito pelos conselheiros e, geralmente, vencia um membro do partido que detinha a maioria. Depois de eleito, o presidente se encarregava de demitir os funcionários adversos e contratar novos funcionários. Nomeava-se o secretário, o procurador, promotor, porteiro, fiscais de distritos. Esses funcionários eram remunerados e podiam ser nomeados parentes. Porém, como o judiciário agora era independente, o juiz municipal seria um bacharel nomeado pelo presidente da província. O mandato dos vereadores durava três anos e era gratuito, sem gratificações ou vantagens, somente em cargos. Todos compareciam regularmente às sessões em compromisso de zelar pela boa marcha da coisa pública e defender os interesses do município. Eram três sessões por semana e os vereadores podiam ser multados se faltasse uma sessão, pois não estavam isentos da penalidade que a lei impunha. Mesmo assim, os cargos eram disputados a cada eleição pela honra de ser representante do povo. Em 1860, quando Campina Grande foi elevada a categoria de cidade, o conselho passou a ser composto de nove membros. E em 1896, o conselho perdeu um poder, pois foi criado o cargo de prefeito para o executivo, função que antes cabia ao presidente do conselho. Elaborando leis e códigos de postura para a cidade, o último conselho municipal de Campina foi eleito em 1929, mas nem chegou a terminar o mandato, pois o golpe de 1930 instalou uma ditadura dissolvendo todas as assembleias e conselhos municipais do país. O poder legislativo em nossa cidade só retornou nas eleições de 1947, onde o conselho municipal passou a ser denominado de Câmara Municipal, com sete vereadores para aquele mandato. Gradativamente, o número foi crescendo e hoje, nosso legislativo possui 23 vereadores. E o assunto agora é festa junina. Leandro Pedrosa está de volta com outra notícia para a gente. Qual é a novidade agora, Leandro? Olá, estou de volta. Agora trago informações sobre a festa de São João do Sesc. O Arraiá do Sesc acontece de 13 a 15 de junho, a partir das sete da noite, no Sesc Açudo e Velho. Este ano, a festa tem nomes como Fabiano Guimarães, Johnny Garotinho, Amazã, Os Anselmos e outras atrações. Os ingressos estão disponíveis na plataforma online que aparece aqui na tela. Outras informações você pode conferir também na página das redes sociais do Sesc Paraíba. Eu vou ficando por aqui. e um ótimo início de semana para todo mundo. Até a próxima. É com você aí no estúdio, Yasmin. Valeu, Leandro. Muito obrigada pelas informações de hoje. E é início de semana, mas aqui no Diversidade você sempre encontra opções para a sua diversão. Veja só. O Museu do Algodão segue com a sua exposição permanente. O horário de visitação é das 8 da manhã às 2 da tarde. A entrada é gratuita. O Museu de Arte Assis Chateaubriand continua com a exposição com recortes dos séculos XIX e XX. O horário de funcionamento é das 8h ao meio-dia e das 2h às 5h da tarde. A entrada é gratuita. O Sesc Centro em Campina Grande está com a exposição O Chão é um Traço do artista visual Eric Cleaver. O horário de visitação é das 8h da manhã às 10h da noite. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI às margens do açude velho segue com a sua exposição permanente. O museu funciona de segunda a sexta das 9h da manhã às 6h da noite. O valor do ingresso é R$ 10. Crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam. E no cinema de Campina Grande continuam em cartaz os filmes Furiosa Uma Saga Mad Max Fúria Primitiva Belo Desastre O Casamento O Tarot da Morte Amigos Imaginários Planeta dos Macacos O Reinado e Garfield Fora de Casa Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. O Diversidade de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. O WhatsApp está na tela para você enviar a sua sugestão para a gente. Para rever entrevistas quadros e reportagens vai lá no nosso canal no YouTube e já aproveita para se inscrever curtir e comentar para a nossa cultura ir cada vez mais longe. Amanhã tem mais diversidade a partir de 1h15 da tarde na nossa primeira edição. Um beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti